Duvido que você tava esperando a gente começar desse jeito, eu duvido, nem adianta você falar que você tava esperando, você não tava esperando Tá, hoje a gente tá quase terminando de despertar todas as frutas do Bloco Fruta Falta só a nossa querida Flame que vai ser nesse vídeo e depois vai faltar só a Fênix Aí depois a gente vai ter despertado todas as frutas do Bloco Fruta Deixa eu ver se tem Flame aqui, aí a gente economiza do nosso inventário, tá ligado? Deixa eu ver aqui, Flame, Flame, opa, não tem, que mais tem, deixa eu ver, nada de bom Vamos ver, vamos comprar, nice, estamos de Flamezinha Marota É, deixa eu ver, sem uma estrela pra desbloquear tudo, ainda tem um voo flamejante Rapaz, aí sim, hein, bora desbloquear as skills aqui, aí já já a gente vai pra azar Tem quantos amigos do servidor? Só um, tá, bora Vamos ver quanto que tá ajudando Bolas de Fogo Ah, 1700, tá, deu bem pouquinho, desbloqueamos o voo Bora testar o voo dela, deixa só sair as letras da tela, desbloqueamos Nossa, desbloqueamos quase tudo já, mano, meu Deus O voo, tem como controlar? Tem como controlar, sem despertar Vamos ver se dá dando voo? Não, não dá Deveria dar, deveria, se despertar não dá, eu não sei Opa, raizinha pirata, uma design de lá, vou lá, não Temos o X, né, deixa eu ver, tem como segurar o Z, tem, velho Olha, 4k, dá bastante dano, ó Será que se a gente segurar, arranca mais? Eu vou só apertar o Z agora, bora ver Não, acho que não Vamos testar o X, tem como segurar, deixa eu ver, tem Vamos jogar ali, ó 3k de dano, olha, bacana Quem aí fala bacana, velho? Pelo amor de Deus Já tá nem falado, coluna de fogo C, bora segurar Ah, é um ataque colado Beleza, beleza, nice 19 de maestrinha, só pra desbloquear tudo A gente vai despertar, pô, a nossa flame Mas você tá cansado de falar, como é que o nome da chama, né? Eu sei que você tá cansado de falar chama ou flame É chato falar isso, né? É por isso que a gente vai falar em árabe Igual a gente fez com areia A gente vai falar flame em árabe Porque é chato falar chama e flame Tipo, todo mundo já sabe, mano Aí não tem graça, mano Por isso que a gente vai falar em árabe Deixa eu só ver a última skill aqui, que é o destruidor de chama Ah, tem como segurar? Deixa eu ver Ô, louco! Igual o Scannou, mano Tipo aquela cena que ele faz assim com o sol, mano Acho que é só o Radiante e sol do meio-dia Igualzinho, mano Vamos jogar ali? Ô, louco! Dá muito dano, mano Parece a Rumble, mano Pô, dá bastante dano Bora lá despertar ela Láraban 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 Tá, agora a gente vai lá despertar a nossa Láraban Tá ligado? Que aqui é cultura, mano Você não só assiste, você aprende e assiste, tá ligado? Quer dizer, se assiste e aprende, né? Tem que falar as coisas na ordem corretamente Vamos lá despertar a nossa Láraban Né? Porque nós é árabe também Nós só falar em árabe Conversar Normal Chama Láraban Não, não Chama não Nem chama e nem flame Láraban Bora, 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 bora lá de Láraban Bora, bora Achei o gringo aqui pra ir comigo Tomara que ele não quita Aí acho que dá pra gente solar solo, né? Você deixa eu colocar meu óculos? Você deixa? Láraban Obrigado Você é muito gentil Pois eu te dou um Sei lá Cuidado um negócio depois Bora lá despertar a nossa Láraban Que é a bola, moço O V é o mais da hora, ó Pega na minha bola aí, irmão Toma A bola do cara é maior que a minha, mano Aí você me humilhou, meu mano Você me humilhou com essa bola gigantesca aí Terceiro aí, né? Ah, o C, o X Você joga uma bola de fogo esporte Pega na bola do pai, então Todo mundo aí Rolou Acabou meu 2XP Aí eu tô chateado agora Agora eu fiquei muito triste Não tava esperando isso Nem sabia que tinha 2XP No nada acaba assim Vamos despertar aqui O nosso primeiro skill Que é o D 500 frags Para testar ele aqui bem ligeiro Blue fire bullets Tem como segurar É azul, não sei porquê Olha, é da hora, mano Nice, nice Pausa pra tomar de novo Ó, a gente não teve pausa pra tomar nesse vídeo Acho que não, né? Mas enfim Só vem, só vem de novo De novo Aí você vai e me pergunta Ah, Jonas Tava de noite Mas como é que ficou de dia do nada? É porque eu sou o mago do tempo Eu decido o tempo Eu resolvo Se eu quiser que fica de noite, fica Se eu quiser que fica de dia Vai ficar, ó É só eu estralar os dedos Quer ver, ó Eu vou ter que até demonstrar um pouco do meu poder Ó, viu? Ficou de noite Tá, bora despertar a nossa larrabande Porque aqui nós é diferenciado Nós não falamos em português E nem em inglês Não é chama e nem flame É larrabande Nós falamos em árabe Lá, bora despertar a nossa larrabande aqui Falta só mais 4 skills, né? Nós já despertamos o nosso Z Deixa eu já apagar a rádio aqui A chama é a primeira aqui, né? Nice, já apaguei aqui Cara, foi que foi me dar uma fruta Eu achei o momento único de gravar, né? Cara, queria me dar uma fruta Tem que agradecer aqui, né? Se eu pegar a fruta pelo menos Tá, nice, peguei Vamos guardar aqui Porque é item A gente aceita É presente Não tem como a gente recusar, né? A gente tem espaço A gente aceita Tá, tem um Buda aqui Tem 4 pessoas Mas zerar a rádio rapidinho, né? Zerar, é, solar, né? Mas enfim, mano Bora despertar a nossa larrabande aqui A nossa segunda skill dela E depois vai ser a flame A nossa última fruta Pra terminar a nossa série Despertando frutas Do bloco fruta Larrabande Não, não Eu vou falar em árabe Eu quero falar em árabe Agora eu quero perguntar Falar em árabe Ah, boa Bom, o cara nem sabe Que rádio é essa Cadê o Buda? Agora que eu fui perceber Ô, mano Eu não sei se é impressão minha Mas eu sinto que a Gol Carrega mais rápido Do que a Shark Não sei Pode ser uma impressão minha Pode ser que não tenha nada a ver Mas eu sinto isso, mano Não sei se tu sente também, né? Eu sinto aqui na minha pele Sabe, tipo A Gol carrega mais rápido Do que a Shark Sendo na última Ele já quase despertando O nosso outro ataque E o Buda veio E nem jogou Pô, mano Achei que o cara ia jogar de Buda O cara veio pra ficar parado Aí você me quebra É o lag, moço Pô, sério, amor Você quer ativar minha V4 Opa Agora acho que é um pouquinho mais rápido Sai spamando skill aqui de Flaming Cadê os NPC? Minha bola, moço 4 minutos Acho que dá tempo de boa Bora despertar nossa Acabou ainda não? Jurei que já tinha acabado O outro escondido aqui Mas você pode despertar Nossa segunda skill de Flaming Não, desculpa Larrabande Vamos despertar nossa segunda skill De Larrabande Que vai ser provavelmente o X Ou o F Acho que vai ser o F Sabia F por 2k É claro Tô falando de flag Não Bora ver como é que é o F agora Testar o F despertado Ó, a gente tem um impulso pra frente Ah, parece que é mais rápido Do que o sem despertar Mas não muda muita coisa não Continua lento ainda E a gente já desbloqueou o X Pra do que não lembra É assim A gente segura e faz isso Boa, não dá dano O cara falou que não dá dano Só confirmar aqui mesmo É, não dá dano É só pra falar que tem mesmo Para a segunda ilha Minha bola, moço Pô, nem deu pra ver direito Assou, tampou tudo O tiro azul é mó bonito, mano O Z é despertado O tiro fica azul, bonitão E as vezes que os cargas É mó rápido Gol V4, véi Faltando de NPC aqui Pega minha bola aí Todo mundo Bora, bora Última ilha Última ilha Cheguei Próximo ataque vai ser o X Agora que a gente vai despertar, mano O X é o que? Que a gente joga uma explosão Tipo, assim? É, é A bola despertada é mó bonita, véi Cadê o Buda? A impressão é que o Buda faleceu Uê, uê Não é possível que o Buda Conseguiu morrer, véi Numa rádio de flame Meu Deus O cara morreu numa rádio de flame, véi A lenda de Buda Ai, nossa Quase que eu morro também Quase que eu morro também, véi Não dá pra brincar perto do fogo, não, mano Perigoso Perigoso brincar perto do fogo Quase que eu fui de F também Ah, peraí que eu tô morrendo, né, meu mano Não é assim também, não Que isso Não é festa, não Não, não é assim também, não, né, irmão Calma, ô Tá tirando Ai, eu não tô de chá Não posso riscar na água Nice, peguei o boss Peguei esse último NPC aqui Quer dizer, eu acho que esse daqui é o último Nice Vamos despertar o nosso X agora Nossa Lula Rabonde Nossa, por 3k, nice Falta só mais 12 skills Falta o C e o V Como é que chama o X agora Explosão de Proeminência Nossa, palavra difícil, véi Meu Deus do céu Vamos segurar aqui Ver se tem como Tem como jogar longe Deixa eu ver Vamos tentar jogar ali na frente Pô, louco Mó bonitão o ataque, né Tipo, o efeito é mó bonito, mano Pô, o efeito é bonitão, mano Vamos pagar aqui com uma Uma bom Uma rocketzinha, né Ah, o cara já pagou Então vambora Bora despertar a nossa penúltima skill Lalalalalalalala Bora tomar Do nada Bom, o importante é que nós conseguimos solar O Buda faleceu no final ali Mas nós conseguimos solar Você não pensa Você fica me prendendo, mano Eu quero testar o X Eu não testei até agora Vamos fazer aqui ligeiro Só pra ver Depois eu mostro com mais calma Ah, parece que arranca 3 Cai um pouquinho É, tá bom Arrancou 7k Porque pegou 2 NPCs ali, né Mas bora pra penúltima ilha já Vou soltar duas Sol, quer ver, ó Uma aqui Deixa eu ver 3 Ah, mas tá carregando devagar ainda Ah, achei que dá pra soltar rapidão Ficar as duas Tipo, uma do lado da outra Carrega muito devagar Aqui eu não tô com acessórios Só o nosso X de novo 3.764 Acabou, GG Vai despertar o nosso penúltimo skill de... Cê sabe, cê sabe Não vou falar porque cê sabe A, C, D C por 4k Despertamos o nosso C Como é que é o nome dele? Ah, ah Votes flamejante Vamos segurar? Ó, pose, pose, pose Vamos ver se vamos jogar longe Tentar jogar ali em cima Não É só uma explosão E a gente sai pra cima Tá, bora despertar o nosso último skill Bora testar quanto de dano que dá O nosso C 4k e 500 Ó, dá bastante dano Quero ver o V, mano O V acho que vai arrancar uns 5, 6k Por aí Ele faz a bola rapidão, mano Não é igual o Arambo, mano A Strondo, mano Que demora, tem um delay pra você fazer a bola A flamejante mais rápido Bom, é isso Quer dizer, é de se despertar é rápido Bora ver despertado, né Ah, cê bora pro último E ele vai despertar a nossa Solução, moço de dor Bora despertar a nossa última skill E lá, não Lá Rabundi já tá chato Bora falar em outro idioma agora Deixa eu só pegar uma posição segura aqui Pra eu não morrer Enquanto eu vou ali no Google A gente vai falar em qual idioma Deixa eu pensar agora O idioma é diferente Flamejante Não tem graça E chama também, não Lá Rabundi já tá chato A gente vai falar agora Francês Não, a gente vai falar em francês agora Ah, é só flame Ah, em francês é flame também, mano Poxa Vamos pra... Tá, deixa eu procurar outra maneira aqui, mano Deixa eu pensar em outro idioma Ah, chinês Ah, chinês Deixa eu só matar esse NPC aqui Tá, deixa eu ver aqui Vamos, vamos Chinês, chinês Chinês simplificado Nossa, como é que foi esse trem aqui? Huoyen 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 Agora É, pra tu que não sabe o que é uma Huoyen É uma É a fruta da chama Só que em chinês E é chinês simplificado ainda, tá? Não é o tradicional É o simplificado, né? Bora despertar a nossa última escudo de Huoyen Agora Nice, nice, nice Tá ligado? Você já tá aprendendo a falar árabe e chinês Aí aqui é cultura, tá ligado? Esse vídeo deveria ser transmitido em todas as escolas do Brasil, mano Vê por 5K Nice Óbvio Despertamos já Para ver o nosso V A nossa bola de núcleo Bora segurar aqui Ó Ó o tamanho da bola Ó o tamanho Nossa, tá igualzinho o escandão, mano Quando ele faz aquele ataque do meio-dia, tá ligado? Será que tem algum alcance? Vamos jogar Sei lá Vou tentar jogar Nossa, ali na frente Vai longe Nossa, vai muito longe, mano Olha isso Vai muito longe Eu vou seguir a bola Ah, ela some Ah Ela some Mas vai muito longe, mano Vai muito longe, velho Vou mostrar cada ataque separatamente agora Mas vai muito longe a bola, mano Huoyen Para mostrar todos os ataques nossos Huoyen Começar com o nosso F Que é o voo Ah, o voo é aqui Segura e vai Ih, não dá dano no voo Quer ver? Vou mostrar aqui O voo não dá dano Agora bora mostrar o X Vamos segurar o X Ele faz essa pose aqui Vamos ver quanto de dano que dá 4.750 E agora o nosso X Vamos segurar ele aqui Ó, vamos ver quanto é que ele arranca 3.691 Eu acho que o NPC fica tomando dano no fogo Vou fazer o teste de novo Pera aí Vamos ver Ah, acho que ele fica tomando dano É, acho que ele fica tomando dano no fogo Tá Bora testar o nosso C Agora que é o Voat Flamejante A gente segura Faz essa pose muito da hora Ó, ó, a pose A pose A pose A lua cheia ali E a pose do pai A gente Esse daqui é só colado Você explode e voa pra cima Vamos apertar aqui o C E arranca 4.568 Torna que é bastante Lembrando que eu tô com essa capa aqui E ela dá mais dano em fruta E parece que o NPC fica tomando dano no fogo Depois que eu via Subindo dano ali depois Quer ver? Pra carregar Ó, ó lá Vamos ver se o dano vai subir Ó lá, subiu Ó lá, esse que eu tô mandando no fogo Agora bora testar o nosso V Quero pegar só em um NPC Porque eu quero ver quanto que ele arranca Um NPC só Ó, vamos pegar aqui, ó Fala o Flamejante do pai Segura aí, então Nossa, mano Tem muito alcance, mano Olha isso Não tem como pegar só em um NPC, mano Só se eu... Vou ver se o boss não tá aqui, velho Mas tem muito alcance, mano Vou trazer esse NPC pra cá Vem cá Ó, vamos lá Vamos ver quanto que arranca 6.000 6.000 Acho que não pegou esse NPC Porque ele não me seguiu Mas é isso, mano Conseguimos despertar Nossa runha em 100%, mano E falta só a Fênix agora Pra gente despertar O próximo vídeo vai ser A gente despertando a Flame Opa, já achei uma coisa boa Que é fumaça Um delícia Vamos armazenar Aí você armazenou a fumaça E é isso, povo Se não viu a playlist completa Que eu despertei todas as frutas Eu vou deixar aqui pra tu assistir Até você assistir a playlist Provavelmente eu já devo ter postado Despertando a Flame Ó, Flame A Fênix E no mais é isso Valeu, falo E até o próximo vídeo E o óculos no fogo Põe agora E o óculos no fogo